Olha como eu atendo vocês. Outro dia, no programa de sexta-feira, eu, ao vivo, estava usando as peças de Roseli Haddad e ela estava comigo de convidada e nós contamos um pouco da história dela, de como ela começou a importar essas peças lindas que são da Turquia. E nós falamos que ela está, na maioria das novelas da Globo, a partir de Salve Jorge, e ela contou um pouco. Pronto. Foi o suficiente para as pessoas virem atrás de mim e perguntarem como aquelas peças... Porque começamos a se identificar. Se falar Cleo Pires, na Salve Jorge, pronto, já pira. Porque adorávamos aquelas peças, os acessórios que ela usava. E aí as pessoas me perguntam, mas como faz? Em Santos mesmo que ela fica? Dá para a gente comprar ou é só em feira? Como que faz? Dá, fica aqui no Boqueirão, na Pindorama. Olha aqui. Eu vim aqui, no ateliê dela, conversar com a Roseli, contar para vocês a história dela, para quem não assistiu. E ter essa oportunidade. Primeiro, Rô, porque eu gosto sempre de pessoas que têm histórias para contar, principalmente de transformação, porque você transformou a sua vida a partir de uma viagem para a Turquia. Foi isso mesmo, Renata. Obrigada por estar aqui de novo com você, te recebendo aqui no meu ateliê. Muito legal, estou bem feliz. Eu mudei toda a minha vida. Eu sou fisioterapeuta por formação. e trabalhei vários anos, fui funcionária municipal. E um dia aposentei e resolvi fazer uma outra coisa. E, a partir de uma viagem para a Turquia com uma amiga, eu conheci essas peças maravilhosas, que são de um designer só, que tem uma capacidade extrema, porque é difícil até de acreditar como ele consegue criar tanta coisa diferente e sempre lançando. E, depois de contatos e tal, e de voltar à Turquia para ver isso mais de perto e tal, eu consegui um contrato de representação no Brasil desse designer, que ele não era conhecido aqui, ele não vendia para ninguém aqui. E, assim, tudo começou. Isso já desde 2011. E, depois disso, 2013, mais ou menos, foi. Eu fiz um contato com a Globo através até de uma indicação do Oscar Magrini, que ia fazer parte do elenco de Salve Jorge. Um ator santista. Isso, e que é meu amigo também. E ele disse, procura lá a produção, suas peças têm tudo a ver, ele já conhecia e tudo mais. E aí eu mandei um e-mail para a Globo e, de repente, para minha surpresa, a produção de Salve Jorge me retornou um e-mail já com uma lista que eles olharam no site, uma lista de códigos. Porque no site a gente consegue visualizar tudo. Tudo no site. São quatro coleções, todas com código e tal. E aí eles já escolheram por código e já me mandaram, olha, essas são as peças que a gente quer para a Cleopires usar, independente do que a gente for te pedir mais ainda para outras atrizes, que, na verdade, foram cinco que usaram em Salve Jorge. E aí tudo começou, esse universo do Plim Plim, que é muito legal. De lá para cá, eu já estou, acho que, na sétima novela. Giovana Antonelli é impressionante, porque ela usa vira moda mesmo, seja qual for o personagem. E ela usou agora em família, né? Ela usou em família, usou vários colares, usou vários brincos. Esse aqui que você me deu, esse é um deles, né? Exatamente. E o colar que ela usou de moedinhas, em 2000, isso foi em 2014, no mês de abril, naquele ranking que a TV Globo faz, foi a quarta peça mais procurada da TV Globo. É muito legal, sabe, Renata? Porque as minhas peças são características. Elas são inconfundíveis. Então, as pessoas que conhecem, quando veem na telinha, ou quando veem uma pessoa na rua, dizem a mesma coisa. Nossa, essa é uma peça da Roseli Haddad. E aí o meu face bomba, o pessoal diz, ah, eu assisti a novela, aquele colar é seu, tá, tá, tá. Isso é muito legal. Olha só o cantinho que eu estou, gente. Isso não é pra gente ficar louca aqui. Não dá. E vocês podem vir até aqui. Ela não tá abrindo as portas só pra mim. É só como que faz? Quem quiser vir, entra em contato pelo Facebook, eu te mando e-mail no site. De qualquer jeito, um e-mail, ou pelo WhatsApp. WhatsApp e vem aqui. No site tem todos os contatos. Do lado, Heinz, é rapidinho, vocês sobem aqui e passam uma tarde muito gostosa com a Roseli. Bom, aqui tem uma infinidade de coisas. Até a gente fala, isso aqui com couro é tão lindo, né, Roseli? Agora, uma das coisas que eu acho que é bem característica, ai, olha com as pedras, é o brilho, né? O brilho é diferente. Por isso, quando a gente bate o olho, a gente sabe que é seu, né? É, as peças dele, né, do design. É, as peças, elas têm uma cor muito parecida com a prata. Então, não é aquele prateado brilhante que a gente vê nas bijuterias que tem por aí, normalmente, né? E é muito parecido com a prata. Agora, isso aqui, esse aqui é o que a Tânia Calil dançou na novela, né? Isso, no Salve Jorge. Esse colar hoje, ele é produzido só pra mim, no mundo todo. Ele não produz pra mais ninguém, em nenhum país, pra nenhum país. ele produz esse colar com exclusividade pra mim. Este colar, este outro, que é uma peça maravilhosa, e este outro aqui, também. São as três peças que ele produz com exclusividade pra mim, no mundo. Convido vocês pra virem aqui aproveitar. É uma Santista despontando aí no Brasil. Ela é super conhecida nas feiras. Quando chega a Roseli Haddad, as pessoas já esperam isso. Vai ter um mundo mix agora, né, em setembro. É uma feira muito, muito legal. Vai acontecer 12 e 13 de setembro, naquele espaço do térreo do Teatro Municipal Brascubas, que é chamado de Museu de Imagem do Som de Santos. E vai acontecer da meio-dia às nove da noite. Vão ter vários food trucks, várias pessoas expondo bandas, shows. Vai ser um evento muito legal pra cidade. e eu quero todo mundo lá no Mercado Mundo Mix, inclusive visitando o meu estande que eu vou estar expondo. Obrigada por me receber aqui, receber minha equipe. Eu vou ficar aqui mapando nas peças, escolhendo pros próximos programas. E eu convido vocês pra entrarem no site da Roseli Haddad, Instagram, seguir no Instagram, no Facebook, e também entre em contato e vim aqui passar uma tarde com ela que vai ser uma delícia. Tchau, tchau.